Olha só, lá no próprio Tô Tico, pra me ajudar hoje com a nossa obra, né, legislação criminal aqui, comentário do mestre Renato Brasileiro Lima, uma das melhores obras e também de processo penal, é a dele. Tem que ficar de olho, pessoal, no artigo 61, lá da Lei 9.099, quando ela trata da infração de menor potencial ofensivo, chamada também crime anão, crime vagabundo, crime liliputiano e crime anão crescido quando se trata da contravenção penal que tem mais de dois anos e menos de cinco, que é o tempo máximo de uma contravenção, chamada pelo mestre Kleber Masson, beleza? Então, pessoal, a infração de menor potencial ofensivo, você fica de olho o seguinte, que é uma ímpo, é aquela infração penal, correto? Beleza, fica de olho. Que a pena, que a pena não seja superior a dois, beleza? Então, eu tenho ali um crime que a pena não seja superior a dois, e aí fez a questão de citar, ou as contravenções penais. Então, todas as contravenções penais e os crimes que as penas não sejam superiores a dois anos, eu tenho a figura da infração de menor potencial ofensivo. Bacana. Eu tenho a infração de médio potencial ofensivo. Que infração é essa? É aquela infração onde a pena mínima não seja superior de um ano. Quando ela não for superior a um ano, eu tenho uma infração, né, de médio potencial ofensivo, que é aquela que cabe à suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099. Bacana. E a de alto potencial ou máximo potencial ofensivo, é aquela que a pena máxima é superior a dois, e a mínima é superior a um. Bacana. Porém, pessoal, eu tenho ainda a figura para a doutrina do crime de ínfimo, a infração penal de ínfimo potencial ofensivo. Poxa, professor, ínfimo está abaixo do menor? Sim. Olha só, eu tenho o artigo 28 da Lei de Drogas, que não possui pena privativa de liberdade. Eu tenho a APM, advertência, medida educativa e prestação de serviço à comunidade. Eu não tenho uma pena privativa de liberdade aqui. E também, pessoal, lá na Lei de Racismo, no seu artigo número 4º, o artigo 4º da Lei de Racismo, da Lei 7.716 de 89, beleza? Lá no seu parágrafo 2º, diz o seguinte, que fica sujeito à pena de prestação de serviço à comunidade, beleza? A pena de multa e PSC, tranquilo, que inclui atividade de igualdade racial, aquela pessoa que, de qualquer forma, exigir para recrutar por questões de aparência, beleza de raça ou etnia. Então, se não houver uma justificativa adequada para tal comportamento, ele configura o crime. Eu tenho dois tipos penais, que eu conheço até então, que não possuem pena privativa de liberdade. São infrações penais sui generis. Por quê? Eu tenho o que é uma infração penal lá na Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro. A Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro, lá vai definir o que é um crime, beleza? O que é uma infração penal. Eu tenho o sistema aqui, ó, dicotômico, que eu tenho o crime e a contravenção. Há locais que é a figura do delito. Não há essa figura aqui. Mesmo que alguns chamam de teoria do crime, teoria do delito. No Brasil se adota crime e contravenção. E quando esse crime não possui pena privativa de liberdade, que é o porte para consumo de drogas, chamado também de uso de drogas, crime de uso de drogas, ou também o plantio para consumo de drogas, da Lei 11.343, do ano de 2006, eu estando, né, você ou eu, nós aqui estando diante de um crime que não haja a pena privativa de liberdade, ou seja, o porte para consumo, e esse crime previsto na Lei de Racismo, que só tem pena de multa e prestação de serviço de comunidade, estaremos diante de um crime de ínfimo potencial ofensivo. Então, vamos lá. Ínfimo potencial ofensivo, aquela infração penal que não receba pena privativa de liberdade. Artigo 28 da Lei de Drogas e parágrafo 2º do artigo 4º, lá da Lei 7716, a lei que combate discriminação e preconceito de corraça e etnia religião e procedência nacional, né. E aí você tem que ficar de olho o seguinte, que também se aplica a orientação sexual por força da decisão do STF. A jurisprudência do STF expande os efeitos da Lei de Discriminação, a discriminação por orientação sexual. Ponto. E o crime de infração penal de menor potencial ofensivo, aquela que o crime não tem a pena superior a dois anos, beleza, e todas as contravenções penais, e a de alto potencial ofensivo, crime com pena superior a dois, e pena mínima, pena máxima superior a dois, e pena mínima superior a um. Pontinho. Fechou aqui. Já achamos aqui a infração de ínfimo potencial ofensivo. Artigo 28 da Lei de Drogas e artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Racismo. Bacana. Pessoal, pode surgir na tua prova uma terminologia que está muito em voga hoje, tá. Uma terminologia que está muito em voga, sobretudo no pacote anticrime, que não vai ser cobrado, mas nem a gente será cobrado. E tinha um tema muito bacana lá, são termos em inglês. Minha pronúncia em inglês, é claro, não é a melhor, né, veio de escola pública com inglês, verbo to be horrível, mas a gente vai tentar colocar aqui. Pessoal, na tua prova, tu tem que, tu tem de, tem de, diferenciar a terminologia Guilt Player, Guilt Player, beleza, Guilt, soletrando aqui, ó, Guilt, deixa eu achar aqui, vou falar aqui, primeira letra, é a letra que eu quero falar, primeira, beleza, Golf, beleza, Uniforme, tranquilo, Índia, tranquilo, Lima, Trot, Yankee, né, Guilt Player, Guilt Player, é diferente de Player Bargain, ou seja, de Barganha, Guilt Player, diferente de Player Bargain, de Barganha. Ambos são diferentes, dos institutos despenalizadores, da lei 9099, se aparecer, na tua prova, o termo, Player Bargain, ou Guilt Player, informando que são semelhantes, aos institutos despenalizadores, da lei 9099, errado, errado, beleza, por que, professor, simples, esses dois termos aí, em inglês, eles surgem na doutrina norte-americana, Guilt Player, remete ao que? Uma declaração de culpa, o indivíduo, assume a culpa perante, ao Ministério Público Norte-Americano, beleza, e havendo esse, 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 momento, esse encontro, extrajudicial, ou seja, no âmbito do MP ainda, do Parque, beleza, haverá o que? ele assume a culpa antecipadamente, e por assumir essa culpa, ele ganha um benefício, uma redução de pena, por exemplo, lá, por exemplo, de não ser processado do tribunal e do júri, a doutrina entende dessa forma, tá, quem tem muito isso na sua obra, é a, Ada Pellegrini, Greenover, tá, a obra dela é top, né, eu peguei uma, não peguei a obra por todo, peguei uma resenha dessa obra, e, tô trazendo esse conteúdo pra nós aqui, Guilt Player é isso, é dizer, olha, eu sou culpado, e eu tô assumindo, então me dê uma pena menor, não me leve para o júri, isso nos Estados Unidos, o Plea Barguen, tá, Plea Barguen é uma transação, eu vou negociar com o Ministério Público, que tipo de consequência jurídica eu poderei receber, lá não, ó, no Guilt Player, eu digo, sou culpado, e recebo uma pena reduzida diante disso, ou não vou para o júri diante disso, no Plea Barguen não vai haver uma transação, uma barganha do que vai ser feito entre a sua conduta, e o que o Ministério Público quer resolver, ok? Tranquilo. Ambos, ambos institutos, o Guilt Player e o Plea Barguen, eles não se confundem com os institutos despenalizadores da lei 9.099, com a composição de danos civis, com a transação penal e com, por exemplo, a suspensão processual, por quê? Nesses institutos não vai se reconhecer culpa, não haverá antecedentes criminais aqui, lá sim, reconhece o instituto lá, a pessoa é reconhecida como culpada, aqui não, beleza? E outra, paira, tá, em cima dos institutos despenalizadores da lei 9.099, a composição de danos civis, a transação penal, a suspensão processual, o sursis processual, como o Fábio Rocha coloca na sua obra, a teoria, e o denominado, nolo contendere, nolo contendere, nolo contendere, alguns chamam assim, sem contenda, não haverá contenda, não haverá processo, há o transacionamento, mas não haverá processo, contudo, outra diferença, o Plea Barguen, e o Guilt Plea, institutos norte-americanos, fica muito no campo do Ministério Público, já, os nossos institutos despenalizadores da 9.099, são os jurisdicionados, a participação do juiz, a homologação do juiz, no que é acordado nesses institutos, olha uma diferença, então se cai na tua prova, que Guilt Plea, Plea Barguen, e os institutos despenalizadores, da lei 9.099, são as mesmas situações, errado, errado, isso, isso não está certo, são institutos distintos, tá bom? Todos esses institutos, surgem na chamada, justiça consensual, ok? Ou justiça do conflito, ou solução consensual de conflito, é uma maneira de tirar, a estrutura do poder judiciário, já existente, e resolver no momento preliminar, ok? Então não confundam, Guilt Plea, Plea Barguen, beleza, com os institutos despenalizadores, da lei 9.099, composição de danos civis, transação penal, e sursis processual, esses institutos, sobretudo esse último aqui, ok, paira a teoria, do Nolo Contendere, ou seja, não haverá contenda, não haverá processo, beleza? Dica mais ágil, dica mais completa, mais complexa, mas é o nosso foco, de te ajudar da melhor forma possível. Então, se porventura, na tua prova discursiva, diz que vão aparecer lá sobre, modelos de soluções, pacíficas de conflito, ou modelos de justiça, para além do poder judiciário, você vai trazer a justiça consensual, que o Brasil adota, a teoria do Nolo Contendere, sem contenda, institutos despenalizadores, da lei 9.099, que traz a inflação, de menor potencial ofensivo, a situação da inflação, de médio potencial ofensivo, e ainda temos a inflação, de ínfimo potencial ofensivo, aquela que não há, pena privativa de liberdade, artigo 28, da lei de drogas, e artigo número 4, parágrafo 2, da lei 77, 16 de 89, a lei de racismo, positivo, fica a minha dica, para os senhores e senhoras, até a próxima, valeu! Gostos!